Nós estamos aqui em Brasília, na Câmara Federal, no plenário, e hoje é uma sessão especial muito importante. Nós estamos comemorando aqui 40 anos do PT. Concretamos 40 anos ontem. E eu fui fundador do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais. Tenho muito orgulho disso. Um dos primeiros quadros a assinar a filiação e ajudar a construção do nosso PT. Foi um momento muito importante, são um momento muito importante na vida do nosso país. Partido dos Trabalhadores combateu a ditadura militar, resistiu a implantação do neoliberalismo e das privatizações na era tucana. E depois governamos o Brasil por 4 anos, 8 anos para o presidente Lula. E só não completamos 8 anos para a presidenta Dilma por causa do golpe. Mas nesses anos de Lula, Dilma e do PT, muito se avançou no Brasil. Os trabalhadores passaram a ter direitos que não tinham. O desemprego praticamente desapareceu naquela época. Programas como Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos. E sim, programas para agricultura familiar que mediram renda no Brasil. E mostraram que é possível fazer um país justo. Agora vivemos um momento difícil com esse governo Bolsonaro. Um governo fascista, ao mesmo tempo um governo de corte de direitos, que está acabando com a condição no Brasil. Nós estamos aqui resistindo. Então o PT já tem 40 anos. Mas é pouco. Nós queremos viver muito mais, para mudar muito mais ainda o Brasil. Por isso, participo aqui desta festa. Festa de 40 anos do Partido dos Trabalhadores, comemorada no Salão da Câmara Federal, depois do belo ato que fizemos no Rio de Janeiro, esse fim de semana. Um grande abraço a todos. Lula livre, Lula inocente. Viva o Partido dos Trabalhadores. Sempre na luta.